Fala galera, eu sou Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E galera, é o seguinte, hoje nesse vídeo eu vou tentar fazer uma coisa, assim, arriscada Eu vou tentar fazer uma coisa um pouco arriscada, só que é uma coisa que eu já fiz com outras pessoas Mas não desse jeito, entendeu? O que que eu vou fazer pra vocês? Vou explicar O Enaldo tá ali no outro quarto, a gente tá na casa do Resende A gente tá gravando vários vídeos aqui na casa do Resende E ele tá ali no outro quarto porque a gente acabou de acordar Inclusive daqui a pouco a Resende vai chegar aqui pra chamar a gente, pra gente ir lá gravar e tudo mais E eu queria aproveitar esse momento que tá só eu e o Enaldo naquele quarto E eu vou tentar pegar o celular dele sem ele saber E eu vou tentar desbloquear, né? Eu tenho que desbloquear Então, enfim, ele me falou a senha um dia desses Porque eu precisei do celular dele, enquanto ele gravava um vídeo Eu precisei pegar o celular dele pra tirar umas fotos E ele me falou a senha pra eu desbloquear e ter acesso às fotos e tudo mais E então eu sei a senha dele e pra isso eu vou aproveitar e vou entrar no celular dele e mexer Claro também que eu não vou fazer uma sacanagem muito grande Mas eu vou zoar bastante, entendeu? Eu vou zoar bastante porque eu tenho que aproveitar Enfim, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like Sério, gente, não esquece do like, sério, não esquece Dá bastante tapa aí no like Demorou? Porque eu sei que vocês vão gostar, vocês gostam desse tipo de vídeo Então já deixa o like aí pra mim Se você não for inscrito no canal, inclusive, se inscreve Demorou? Não esquece de se inscrever Mas é isso, comenta também se vocês quiserem, tiverem alguma ideia, né, pra eu fazer Enfim, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá Vou tentar mostrar sem ele me ver, né Vamos lá, porque aqui eu tô no quarto que é do lado Inclusive eu vou até começar a falar mais baixo Porque eu tô no quarto que é do lado do quarto dele, ó, vamos lá Opa Ele tá ali, ó Ele tá mexendo o celular Meu Deus, quando eu saí do quarto ele não tava Mas pelo menos Beleza, galera A gente já conseguiu perceber que ele tá mexendo o celular Então, o que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em ir pra lá Escondendo essa câmera aqui pra ele não ver que eu tô gravando E aí eu vou chegar e vou deitar na minha cama Que é a cama do lado, né, no caso E eu vou ficar lá esperando até a hora dele levantar Pra fazer alguma coisa Porque ele tem que arrumar e tudo mais Então eu vou esperar quando ele levantar fazer alguma coisa A gente tenta pegar o celular dele Demorou? Então Vamos lá, vamos lá, ó E aí? Você não vai arrumar, não? Mano, eu tô morrendo de sono Você tá o quê? Cansadaço Você tá morrendo de sono? Uhum Mano, o que a gente podia fazer? Do quê? Nadar, eu acordo Você quer pular na piscina? Nossa, mano, como se eu nunca tô chegando Você tá doido Não, toma um banho lá Pra você acordar, tipo Banho quente, gostoso Nossa, mano, eu achei que eu vou tomar daqui a pouco mesmo Toma lá Toma um banhozinho, acordar É, ué Vai lá, pode ir lá Que depois eu vou lá Você vai, toma um banho Depois eu entro, toma meu banho Aí a gente começa a gravar Porque o resenha daqui a pouco deve chegar também Eu vou lá, então Demorou Eu vou mexendo no celular aqui É Que eu tenho que fazer umas coisas pro meu irmão Ai, mano, calma Esqueci o meu celular Toma uma banha de musiquinha, né, mano? Se não, não tem jeito Claro Ele levou o celular Eu achei que não ia levar Ele tinha deixado o celular bem ali, ó Bem ali E acabou levando Eu não tô criticando Meu Deus do céu Dois mil anos depois Eu não sei já Eu falei Eu não sei Vem Eu não sei Você Eu ни Eu traio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto